A nova Previdência chega à última etapa de tramitação e será votada em segundo turno no Senado. Quem está acompanhando esse assunto é o repórter Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia para você. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, pela manhã a Comissão de Constituição e Justiça do Senado ainda se reúne para apreciar as últimas 11 emendas ao texto da nova Previdência. Só à tarde é que essa proposta seguirá para votação em plenário. São necessários pelo menos 49 votos dos 81 senadores para aprovação. Agora, lembrando que o Senado, a Câmara e o Senado ainda vão discutir uma outra proposta que está sendo chamada de PEC paralela, que inclui alterações ao texto principal, entre elas a inclusão de estados e municípios nas regras da nova Previdência. A expectativa é que o Senador Tarsio Gereissart apresente amanhã seu parecer sobre essa PEC na CCJ. Renata. Muito obrigada Glauco pelas suas informações.